Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como saber se a sua calopsita está doente, acompanhando aí o nosso vídeo sobre o comportamento das calopsitas, esse vai ser um vídeo para caso você tiver alguma dúvida se a sua calopsita está doente, esse vídeo aqui eu vou tentar te ajudar com esse vídeo. Primeiro, você tem que conhecer a sua ave, certo? Eu conheço o paço aqui, você tem que conhecer a sua ave, não adianta eu conhecer a sua ave, tá? Eu estou longe, eu não conheço a sua ave. Sobre como saber se a sua calopsita está doente através do comportamento dela. No vídeo anterior nós vimos que a calopsita é uma ave hiperativa, é uma ave que gosta de ter contato, não gosta de ficar sozinha, bebe pouca água, gosta de brincar, então ela tem que estar sempre agitada, coçando as pelinhas, é normal a calopsita coçar as pelinhas, arrumar as plumas e bocejar a calopsita boceja. Então, esses são comportamentos normais da ave. Um comportamento que você tem que ficar muito de olho, muito preocupado é, primeiro, se a sua calopsita está amuada no fundo da gaiola. Não é um comportamento normal da calopsita. Segundo, se a sua calopsita está sempre dormindo, sempre com sono, também não é um comportamento normal da calopsita. Terceiro, se a sua calopsita está com as plumas falhando, mas falhando assim a ponto das penas caírem e não crescer mais. É um outro comportamento que você tem que estar de olho. Vamos ver. A calopsita parou de comer. A calopsita não está mais comendo. Também não é um comportamento normal. A calopsita fica se debatendo na gaiola. Não é um comportamento normal. Outros comportamentos, tá, faquinha? No caso dos machos, a sua calopsita para de cantar. Ela para de cantar, ela fica amuada, ela está sempre dormindo. A calopsita está vomitando, tá? A calopsita está vomitando. Quando você, um comportamento mais particular, você chega perto da gaiola e ela geralmente vem até você, num momento ela não está vindo, também é preocupante. Ela não se empolera mais. A calopsita gosta de lugar alto, então ela gosta de ficar empolerada. Ela não está mais empolerando tão bem. É um comportamento que você tem que estar de olho. O porquê? Esses comportamentos geralmente vêm com alguma coisa que está incomodando a calopsita. No caso, pode ser alguma doença, tá? A calopsita, quando ela tem, assim, algum problema, alguma doença, ou algum resquício de alguma coisa estar acontecendo, ela mostra, primeiramente, esses sintomas, para depois vir os sintomas mais graves, como vômito, diarreia e até a morte da ave, claro. A ave começa a emagrecer, vem o tal do peito seco, que o peito seco não é, em si, uma doença, mas é, como é que eu posso falar? O peito seco vem através de uma doença. Então, tem várias doenças que podem dar o peito seco, tem várias doenças que podem dar o vômito. Mas, esses seriam os principais pontos para você se preocupar com relação ao comportamento da sua ave, tá? Para você saber se sua ave está sempre saudável, é só você seguir o vídeo anterior, eu vou deixar aí na descrição, e ela vem estar sempre interagindo com você, igual no caso do papapinha. É normal a ave beliscar, ó, é normal a ave ficar agitada, o que ela não pode é ter esses comportamentos que eu falei anteriormente, tá bom? Eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês quiserem acrescentar alguma coisa no vídeo de hoje, é só vocês deixarem aí nos comentários, tá? Lembrando que eu não respondo dúvida pelo WhatsApp, eu não respondo dúvida pela página do Facebook, respondo as dúvidas somente no canal do YouTube. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima!